Olá, time State World Brasil! Eu sou Stephanie Estevanato, professora de alongamento, fortalecimento e dança. E vou estar junto com vocês, semanalmente, trazendo exercícios e atividades para se fazer dentro de casa, neste período de quarentena. É essencial uma rotina de atividades diárias e eu estarei junto com vocês ajudando nesse processo combinado, a fim de eliminar as tensões diárias, tanto dentro da nossa rotina familiar, como do nosso trabalho. Os exercícios foram montados para serem feitos diariamente. A cada semana eu trarei uma progressão, tanto de fortalecimento como alongamento. Lembrando, durante os exercícios é sempre necessário vocês manterem a respiração regularmente, certo? E nunca forçar ou exceder o limite do seu corpo, ok? O alongamento é uma progressão, então a cada semana nós iremos evoluir um pouco. O único objeto necessário será uma cadeira sempre próximo às nossas aulas e uma roupa confortável. E se você tiver uma meia com antiderrapante, se não, pode fazer todas as atividades descalço. Vamos começar, pessoal? Abram bem as palmas da mão. Vamos fazer três respirações bem lentas e bem profundas. Coloquem a palma da mão na costela e a cada inspiração pelo nariz, vocês vão sentir o diafragma, a nossa costela, enchendo, expandindo. E na expiração, soltando o ar pela boca, vocês vão sentir as nossas costelas fechando, ok? Vamos lá? Inspira. Solta. Segunda vez, inspira. Solta. Terceira vez, inspira. Solta. Ok. Mantenham as pernas separadas, numa posição confortável para você. E agora vamos alongar a coluna. Subamos os braços. Puxa a palma da mão para cima. Puxa, 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 puxa. Mantenha o abdômen contraído. Não deixe a barriga solta. Solta a respiração. Vamos fazer novamente. E abre bem a palma da mão. E deixa os braços esticados agora. Espreguiça. Coloca a palma da mão lá no teto, 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 teto. E solta. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa agora. Levando o braço ao lado. Deixa o tronco cair na lateral. Lembrando que cada um de vocês tem o seu limite de flexibilidade. Não é para forçar. É para alongar lá no seu limite, ok? Volta. O outro lado. Palma da mão bem aberta. Deixa cair na lateral. Sente toda a lateral do corpo alongando. E volta. Ok. Agora nós vamos trabalhar a região do pescoço, certo? Movimentos para cima e para baixo. Para o teto. Para o chão. Lentamente. Para o teto. Para o chão. Oito vezes. Já fizemos quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora nós vamos fazer lateral. Ponta do nariz. Em cima do ombro. Um. Dois. Observa todo o seu espaço. Passo. Três. Quatro. Não deixa o olhar perdido. Cinco. Três. Sete. Oito. Agora nós vamos trabalhar lateral. Deixa a orelha acima do ombro. Puxa devagar e lentamente. Sem forçar. Cada um no seu limite. Sente toda essa musculatura do pescoço alongando. Ok. Volta devagar. Centraliza o pescoço. Começa para o outro lado. Primeiro reto. Solta a orelha em cima do ombro. E fica. Sente a musculatura alongar. Sem forçar. Lembra que alongamento é progressão. Voltou. Ok. Agora nós vamos soltar os ombros. Ok. Oito rotações para trás. Bem grandes. Mantenha os pés abertos no chão. A musculatura do abdômen presa. Seis. Sete. Oito. Agora eu vou fazer no outro sentido para frente. Bem grande. Um. Dois. Três. Mantenha a respiração igual. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok. Agora solta a musculatura. Muito bem pessoal. Agora vamos alongar os braços. Ok. Abram bem os braços na lateral. Na linha do ombro de vocês. Puxa. E um braço à frente cruza. Ok. Sempre pegando pelo cotovelo. A cabeça vai para o lado oposto. Em cima do ombro. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Sete. Oito. Retorna sempre pelo centro. Novamente. Abra os dois braços. Puxa. Um pelo cotovelo. Cabeça oposta em cima do ombro. E fico. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok. Solta. Mantenha o abdômen pressionado. Porque já vamos estar fortalecendo ele. Ok? Até o fim do nosso arrombamento. Os dedos no chão têm que estar bem abertos. Combinado? Vamos agora trabalhar o pulso, ok? Estenda um braço na frente. Dedos para baixo. Peguem os cinco dedos. Lembrando que dedão também é dedo, ok? E fica um, dois, três, quatro, cinco. Sente a musculatura. Seis. Alongar. Sete. Oito. Descansa. O outro lado. Palma. Dá a mão para fora. Dedos para baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Oito. Cinco. Seis. Sete. Oito. Lentamente. Volta. Vamos fazer o mesmo exercício com os dedos para cima. Puxa os cinco dedos para você. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Lentamente. Troca de braço. Um. Dois. Três. Quatro. Abdomen pressionado. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ok. Agora nós vamos fechar os dedos. Deixar os punhos retos na linha do ombro. E só vamos fazer um fortalecimento para cima e para baixo. Oito vezes, ok? Os dois juntos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos fazer a mesma coisa agora lateral. Fora. Mantenha os braços retos. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Dentro. Ok. Solte os braços ao lado do corpo. Deixa a energia fluir para a ponta dos dedos. E agora, vamos trabalhar os dedos, ok? Dedos para cima, vamos soltar dedos por dedos das mãos, ok? Em movimentos circulares. Isso também é coordenação, ok, pessoal? E agora, volta e troca a rotação dos dedos. Mantenha os braços retos, abdômen pressionado. E agora, movimento de abrir e fechar das mãos. Ok. Mais um de fortalecimento do punho. Palma da mão pressionada, cotovelos para cima. E vamos deixar os dedos abertos e manter essa posição por oito segundos, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E descansa, pessoal. Novamente, solta a musculatura do braço. Energia para a ponta dos dedos até o chão. E agora, nós vamos fazer o uso da cadeira para alguns exercícios, ok? Vamos agora alongar os membros inferiores e fortalecer, tudo bem? Deixe a cadeira de perfil. Deixe os pés separados. Apoie as duas mãos sobre as cadeiras, ok? Sobre a cadeira. Então, vamos lá. Arrasta a cadeira para frente. E alonga as costas. É uma mesinha. Tem que manter o ângulo de 90 graus. Mantenha a cabeça do lado dos braços. Fica um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, a gente vai retornar redondinha a coluna. Puxa a cadeira de volta para você, até o seu tronco voltar para cima do quadril. Vamos repetir esse movimento, ok? Arrasta a cadeira, posição 90 graus. Alonga a coluna. Cabeça entre os braços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Retorno, retorno, retorno. Vértebra por vértebra da coluna. Puxa a cadeira de volta. Estamos fortalecendo o abdômen e os braços. E a cabeça é a última a chegar. Tem uma respiração bem profunda. E solta. Ok. Agora, vamos ficar com um apoio de uma mão na cadeira, ok? Vamos puxar o joelho para o peito. Quem conseguir soltar a cadeira, não tem o menor problema. Vamos estar fortalecendo a perna de base e equilíbrio, ok? Quem não conseguir, mantenha a mão na cadeira, tá? Tenta fazer uma pressão do joelho lá no peito. E começou a contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Troca o de perna. Você troca o seu apoio de lado. Vou fazer no equilíbrio. Um, dois, três, fortalecimento de base. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, descansou. Isso aí. Relaxa as pernas. Solta a musculatura alternada. Vamos fazer a mesma coisa agora atrás, tá bom? Vamos alongar a musculatura do quadríceps, da coxa, certo? Uma mão na cadeira. Vocês vão puxar o pé sentido do bumbum, ok? Mantenha a coluna reta, o olhar alto e a respiração contínua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Devagar. Vamos fazer a troca da perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok. Agora, nós vamos alongar a coluna e fazer fortalecimento da coxa, ok? Ainda, próxima cadeira, duas mãos. Nós vamos se afastar e vamos fazer a intenção de sentar numa cadeira, ok? Vamos se manter nessa posição oito segundos. A coluna tem que estar reta e o abdômen contraído, tá bom? Isso é um exercício de isometria. Vamos lá. E, joguei para trás o bumbum e fico um, dois, três, quatro. Respira, cinco, seis, sete. Volta devagar. Aê, pessoal. Ainda de frente para a cadeira. Um pé à frente, o outro atrás. A perna de trás mantém esticada. A perna da frente vamos flexionar, contanto que o joelho não passe da linha dos dedos, ok? Vamos estar alongando o panturrilho, a nossa batata da perna. Alonga a coluna, inspira. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volta devagar. Troca a perna. A perna que está na frente flexiona sem passar da linha dos dedos. A perna de trás mantém esticada. Olhar alto, coluna reta, inspira. E, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Retorna devagar. Retorna. Ok, pessoal. O último exercício agora. A gente vai deixar os pés alinhados com os joelhos, com o osso do quadril, ok? Cada um tem um tamanho. Uma mão de apoio na cadeira. E nós vamos tirar o calcanhar do chão, subindo lá em cima dos dedos. E pressiona para descer. Vou mostrar de lado para vocês. Subir e descer. Vamos fazer esse exercício com o abdômen contraído e as coxas. Mantenha a coluna alongada e a respiração contínua. Vamos subir e descer oito vezes, ok? E subo um, desceu, subo dois, desceu, subo três, desceu, quatro, desceu, cinco, desceu, seis, desceu, Sete, desceu, oito, desceu, solta a musculatura da perna, alternado, descansa. Agora, afasta novamente a cadeira. Vamos finalizar o nosso alongamento com as pernas bem separadas. Nós vamos flexionar o joelho e apoiar o tronco na coxa, ok? Mantenha a outra perna alongada. Nós vamos ficar nessa posição oito segundos. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Centralizo devagar. Troquei o joelho flexionado. Mantenha o outro esticado, os pés no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Retornou. Agora, nós vamos esticar os braços lá na frente e descer lentamente no seu limite. Solta a cabeça e fica lá. Deixa o tronco pesado. Quem tiver mais flexibilidade e conseguir encostar a palma das mãos no chão, ótimo. Quem não tem, mantém igual a mim no seu limite. Deixa as pernas esticadas. Lembra, alongamento não é que forçar, é para soltar. Agora, nós vamos retornar com muito cuidado, dobrando os joelhos e voltando devagarzinho, desenrolando vértebra por vértebra. E a cabeça é a última a chegar. Para finalizar, estiquem os braços à frente, palma da mão entrelaçada. E agora, nós vamos dobrar os joelhos e fazer uma curvinha na coluna. Redondinho, deixa os braços alongar lá no sentido oposto, como se eu estivesse sentada numa cadeira. Inspiro e retorno devagar, levanta o braço acima da cabeça. E solta. Agora, para soltar o corpo, mantenha os pés no chão, as pernas abertas e nós só vamos fazer a soltura dos braços. Deixa os braços como se fosse um pêndulo. Não faça o movimento, solta o corpo. Deixa os braços soltarem. Mantenha a base fixa, só solta da cintura para cima. Ok? E agora, para a gente finalizar, nós vamos fazer igual o princípio, certo? Mantenha as pernas numa posição confortável e vamos fazer três respirações bem profundas com a palma da mão na costela, ok? Inspiro. Solto. Solto. Inspiro. Solto. Solto. Inspiro. Solto. 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 Ok, pessoal. Muito bem, lembre-se que esses exercícios têm que ser feitos diariamente e a gente se vê na próxima semana com uma progressão dessa aula, tudo bem? Fiquem bem e até logo! Então, a gente vai, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!